Salve assadores e assadores! Bem-vindo a mais um Sábado na Brasa. Hoje nós vamos falar do nosso Smoker & Grill Panzer 120. O primeiro defumador e grill no melhor estilo do American Barbecue. Então o nosso Panzer 120, ele é um equipamento mais voltado para o grill, na verdade, mas funciona também como um defumador, tá? Aí no caso, um defumador no estilo vertical. Então eu vou passar um pouquinho pela parte externa dele. Tem um sensor de temperatura aqui, um termômetro, tá? Tem um controle de fluxo de fumaça através dessas caminetas. Ele acompanha ainda aqui a gradezinha de apoio para dar um suporte aí na hora de fazer assado. E vou mostrar aqui embaixo, aqui, onde que a gente tem as entradas de ar dele. Vou tirar aqui rapidinho essa grelha. Aqui nós temos o controle de entrada de fumaça, tá? Ela é feita através dessas três borboletinhas, tá? Que a gente vai controlar o fluxo de fumaça aí, para aumentar ou diminuir a temperatura interna aí do nosso Smoker & Grill. Vocês devem estar curiosos agora para ver internamente como que ele é. Então ele tem uma abertura aqui da nossa porta em dois estágios, tá? Um primeiro estágio aqui, para a gente trabalhar com uma temperatura maior aqui na nossa área de grill. Mas se quiser usar um estilo grill mesmo, com uma carga menor de fumaça, a gente tem um segundo estágio aqui. Essa tampa aqui, ela vai ajudar, inclusive, a não ter tanta influência do vento, tá? Trabalha com duas grelhas. As grelhas têm mais ou menos aí 55 por 57 centímetros, tá? Embaixo da grelha aqui é onde a gente coloca todo o carvão para fazer o braseiro aí, para gerar caloria para o nosso assado. Então aqui na parte interna, aqui onde que a gente bota o carvão, a gente tem um sistema um pouco diferente. Em vez da gente ter uma elevação da grelha, a gente tem uma elevação do braseiro. Tem essa alavanca aqui, que ela contém quatro estágios, então a gente consegue colocar o braseiro mais próximo da proteína ou ir afastando, né? Conforme a necessidade aí da energia, da caloria que a gente precisa para fazer a nossa assada. Finalizou a assada, então, para fazer a limpeza e manutenção do nosso equipamento, então a gente tem essa gaveta. Que é uma gaveta onde que a gente vai fazer a coleta de toda cinza gerada durante a assada. Tira toda a gaveta de volta, faz a limpeza do equipamento, aí só coloca ela de volta e pode continuar na próxima assada. Bom, ainda uma das funções que a gente tem nessa gaveta, no caso da gente querer trabalhar apenas com a defumação, com uma temperatura mais baixa, então ela pode ser utilizada para a gente botar pequenas porções aqui de carvão, adicionar a lenha para defumação e a gente vai fechar a gaveta. E aqui, essa placa aqui, onde antes a gente botava todo o braseiro para gerar a temperatura do nosso grill, como a gente quer uma temperatura mais baixa, ela vai funcionar com uma placa reflectora. E a placa ela vai servir, então, para não deixar que todo o calor, toda a energia que a gente gerou abaixo da placa, incida diretamente na proteína. Então, utilizando dessa forma, a gente vai trabalhar como um defumador, num estilo mais defumador vertical mesmo, a gente consegue ter um bom resultado aí no nosso processo de defumação nesse nosso equipamento, que é o Panzer 120. E é isso aí, esse foi nosso Panzer 120, nossa churrasqueira, nosso Smoker & Grill, que pode ser trabalhado tanto no formato de grill americano, do American Barbecue, uma churrasqueira mais ao bapho, como um defumador aí, fazendo grandes pratos. É isso aí, gente boa, esse foi nosso Sábado na Brasa, e nos vemos semana que vem. Tamo junto!